Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática iremos abordar o tema propriedades da igualdade. Nós iremos aprofundar esse tema porque nós já temos alguma noção de comparar igualdades entre círculos, tamanhos, coisas e objetos. Então nós vamos aplicar esse conteúdo no dia a dia da matemática. Nesta aula vamos aprender a compreender a ideia de igualdade. Vamos ver aqui no slide alguns objetos que eu trouxe para vocês. Então eu posso fazer essa comparação entre objetos. Olha só, podemos dizer que esse lápis é igual a este lápis aqui. Também podemos dizer que este livro é igual a este livro. Podemos também dizer que este relógio é igual a este. Agora, temos dois objetos que são diferentes. Não podemos considerar que essa tesoura é igual a este compasso. Então hoje nós vamos aprofundar dentro desse conhecimento prévio que nós temos sobre igualdade. Para estudar esse assunto também, eu trouxe para vocês os sinais de comparação. Algumas atividades da plataforma trouxeram esses sinais para que vocês comparem algumas sentenças. Então nos sinais de comparação, quando eu tenho esse sinal apontando aqui para a minha direita, eu vou dizer que a minha sentença é maior que... Quando eu tenho esse sinal apontando para a minha esquerda, eu vou dizer que a minha sentença que eu irei comparar é menor que... Esse sinal, vamos comparar sentenças de igualdade e este sinal aqui, nós vamos comparar sentenças diferentes. Então você pode usar esses tipos de sinais para comparar coisas e também comparar algumas sentenças matemáticas. Então vamos olhar aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Eu posso dizer que 8... O sinal que nós vamos utilizar é o quê? De maior. 8 é maior do que 5. No outro exemplo, eu vou dizer que 13 é menor do que 25. Então eu uso o sinal apontando de menor para a minha esquerda. Eu posso dizer também aqui que 100 é igual a 100. E no último aqui, eu posso dizer que 12 é diferente de 13. Então dependendo da sua atividade que estiver na plataforma, você vai utilizar conforme o que está pedindo ao enunciado. Porque por exemplo aqui, eu posso dizer que além de 8 ser maior do que 5, 8 também é diferente de 5. Podemos dizer que 13, além de ser menor do que 25, ele também é diferente de 25. Então isso vai depender da forma como o enunciado, o exercício trouxer para você usar os sinais de comparação. Então eu trouxe aqui para vocês, agora, as propriedades de igualdade de igualdade em conjuntos. Observe aqui que como posso falar que eu tenho membros. Então eu tenho aqui o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro, o que está depois da igualdade. Então eu trouxe um conjunto de 6 estrelas mais 4 estrelas para a gente fazer a comparação de igualdade depois da sentença aqui do sinal, que são 10 estrelas. Caso você tenha alguma dificuldade, é só transferir o conjunto de numéricos para números. Então tenho aqui 6 mais 4 que é igual a 10. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente fazer a operação. Eu tenho que olhar a situação e entender que tanto esse conjunto é igual a esse conjunto. Porque se eu fizer, fazer a soma 6 mais 4, 10. 10 é igual a 10. Vamos ver um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui um conjunto de 8 joaninhas mais duas joaninhas. Que depois do sinal da igualdade eu tenho 10. Então essa equivalência estabelece um termo de igualdade? Sim, eu posso dizer que esse primeiro membro é igual ao segundo membro. estabelece um termo de igualdade. E assim nós vamos continuar vendo, porque nós temos diferentes formas de chegar ao mesmo resultado, estabelecer uma sentença de igualdade, onde eu posso ter diferentes números, fazer soma e diferentes subtrações para chegar no mesmo resultado. Agora eu trouxe para vocês aqui, para a gente fazer a comparação. Lá no grupo de estrelas, eu tinha 6 mais 4 no primeiro membro. E lá no grupo de joaninhas, eu tinha 8 mais 2. Fazendo a soma, eu tenho 10 estrelas e tenho 10 joaninhas. Então, preste atenção. Eu tenho diferentes formas de chegar no sistema de igualdade. Fiz 6 mais 4 e 8 mais 2. Chegamos ao mesmo critério de propriedades da igualdade. Outro exemplo é com a subtração. 4 balas menos 2 balas. Eu tenho aqui, depois da igualdade, somente 2 balas. Estabelecendo um sistema de igualdade, podemos perceber que este conjunto é igual a este. Porque eu vou ter aqui uma uma sentença de 4 menos 2, que vai dar 2, que estabelece o sistema de igualdade. 2 é igual a 2. Então, além de reconhecer a operação, eu tenho que identificar que o mesmo grupo é igual ao outro. Existem somas e subtrações que representam a mesma quantidade. E quando representam a mesma quantidade, elas são iguais. Então, olha só. Eu trouxe aqui o resultado 12. Então, nós vamos olhar aqui algumas situações onde eu posso estabelecer várias operações, sistemas de igualdade, para que chegue no mesmo resultado. Então, eu tenho 10 mais 2, eu tenho o resultado de 12. Eu posso também fazer um sistema de operação que tenha o sistema de igualdade entre 14 menos 2. Eu também vou ter o resultado 12. posso fazer também 8 mais 4, que vai dar o resultado de 12. Outra situação, 20 menos 8, também vai dar o resultado de 12. O que eu quero que vocês entendam também? Que 10 mais 2, 20 menos 8, 8 mais 4, 14 menos 12, estabelecem sistemas de igualdade, porque eles chegam no mesmo resultado. Agora, vamos ver a equivalência entre membros da igualdade. Eu trouxe aqui o membros da adição e também termos da subtração. Então, nós já sabemos que antes da igualdade eu tenho o primeiro membro e depois da igualdade eu tenho o segundo membro. E aí eu vou fazer, estabelecer o sistema da igualdade. Eu posso dizer que o sistema 2 mais 4 é igual a 5 mais 1? Vamos olhar. 2 mais 4 é 6. É igual a 5 mais 1 é igual a 6. Então, eu posso olhar aqui que é um sistema de igualdade. E quando eu vou olhar que é um sistema diferente, não estabelece membros da mesma equivalência. Olha só, eu tenho aqui 5 mais 2, que é igual a 3 mais 1. Eu posso dizer que 5 mais 2 estabelece um sistema de igualdade 3 mais 1? Vamos olhar. 5 mais 2 é 7. Será que é igual a 3 mais 1? 3 mais 1 é 4. 4 não estabelece um sistema de igualdade. Então, eu vou falar que esses membros são diferentes. Então, eu vou fazer, cortar o sinal aqui diferente. Só lembrando aqui, o sinal de igualdade e o sinal de diferença. 7 é diferente de 4. Então, eles não estabelecem um sistema de igualdade. Vamos olhar agora a subtração. Primeiro membro, 7 menos 3, que vai dar 4. que é igual a 4. Então, eu posso analisar com vocês que 4 é igual a 4. Então, eles estabelecem um sistema de propriedades de igualdade. Agora, eu quero que vocês observem essa situação. Eu tenho 7 mais algum número que é igual a 5 mais 5. Então, como exercício, a gente tem que descobrir qual é esse número que estabelece essa igualdade de 5 mais 5. O número é pequeno e talvez você já consegue raciocinar mais rápido, né? Descobrir qual é este número. Mas, vamos olhar aqui nessa balança. Vamos transferir esse aqui, 7 mais, o número que nós vamos descobrir e já o resultado, 5 mais 5, 10. Então, vamos transferir aqui como objetos para que a gente possa conseguir identificar também com mais clareza. Então, eu vou colocar 7 bolinhas aqui desse lado. 4, 5, 6, 7. Vamos deixar em branco porque nós vamos fazer agora estabelecer com encontrar o equilíbrio. Vamos trazer agora, então, 5 mais 5 para cá, que vai dar 10. Então, vamos colocar aqui, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que essa balança fique em equilíbrio, como eu falei anteriormente, você pode já descobrir qual o número seja. Mas, como a gente pode fazer? Eu vou transferir novamente aqui, 7, 5, 6, 7. E vou transferir para cá, na outra balança, a quantidade de 10. O que vai acontecer? Para que essa balança fique em equilíbrio, você pode ver aqui que está mais pesado o lado do 10. Então, está em desequilíbrio. O que a gente pode fazer? Vamos cortar 1 de cada lado e descobrir qual é esse número. Então, vamos lá. Corta aqui 1. Vamos cortando. Para que a gente descubra qual é o número que vai estabelecer o nosso sistema de igualdade. Então, sobrou quantas bolinhas? 3. Então, para que eu possa colocar o sistema de igualdade aqui, eu vou inserir mais 3. 3 bolinhas. Então, ficou 10 bolinhas de cada lado. Então, nós descobrimos aqui que 7 mais 3, que é o número que nós precisávamos descobrir, é igual 5 mais 5. Então, eles fizeram o que? Estabeleceram o sistema de igualdade. Então, vamos praticar. Eu trouxe dois exercícios que estão na plataforma para que você possa fazer em casa e também ter critério para fazer os próximos. Vamos analisar junto comigo. Augusto ganhou 50 reais de sua mãe e 25 reais de seu tio. Já Antônio, seu irmão, ganhou 36 da mãe e 39 do tio. Quantos cada um ganhou? Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Estamos trabalhando propriedades da igualdade. Então, vamos lá. O Augusto ganhou 50 reais mais, né, da sua mãe e 25 do seu tio. Já o seu irmão Antônio, ele ganhou 36 reais da sua mãe e 39 reais do seu tio. Será que esse sistema estabelece de igualdade? Vamos olhar. 50 mais 25, 75, que é igual a 36 mais 39, também é 75 reais. Então, nós descobrimos que, apesar deles terem ganhado diferentes valores do tio e da mãe, cada um, eles estabelecem sistema de igualdade. Por quê? Ganharam a mesma quantidade. Só que o problema, a situação problema, pede o seguinte, para identificar a sentença que estabelece uma relação entre a quantia de Augusto e de Antônio. Então, nós vamos marcar a alternativa que é verdadeira. Então, lembrando, esse sinal aqui é o de menor, apontando para a minha esquerda. Esse aqui é o de igualdade e esse daqui é o de maior. Então, nós temos que ver qual é o sistema, se é sistema de igualdade. Maior, menor, ou igual, ou diferente. Então, 50 mais 25, que Augusto ganhou, é menor do que 36 mais 39, que o Antônio ganhou? Então, é falso. Por quê? Eles estabeleceram o sistema de igualdade. Então, o valor que Augusto ganhou não é menor do que o valor que o Antônio ganhou. Então, essa assertiva é falsa. Então, vamos olhar a segunda assertiva. 50 mais 25, que foi que Augusto ganhou, é igual a 36 mais 39, que o seu irmão ganhou, o Antônio? Sim, eles estabeleceram o sistema de igualdade, o mesmo valor. Então, essa daqui é verdadeira. Vamos só analisar a última, porque nós já encontramos a verdadeira. 50 mais 25 é maior que 36 mais 39? Não é diferente. Não é maior, na verdade, desculpa. Não é maior, é falso. Por quê? Já que nós descobrimos que eles têm um sistema de igualdade, não quer dizer, então, que o sistema deles aqui é maior do que o outro. Agora, vamos analisar essa outra situação nesta balança. Observe a balança abaixo, que está em equilíbrio. Então, mesmo que tenha caixas diferentes em cada balança, em cada lado da balança, cada uma dessas balanças tem o peso de 400, 4.500 gramas. Então, vamos analisar aqui o que as assertivas pedem. Quantas caixas podem ser retiradas de ambos os pratos, de modo que a balança continue em equilíbrio? Então, vamos analisar. Se nós retirarmos uma caixa de 500 gramas, ou de 1.000 gramas de cada lado, vamos ter esse sistema de igualdade, de equilíbrio? Vamos ver, então. Ele nos dá duas possibilidades. Se eu tiro duas de 500 de um lado, uma de 500 de um lado e uma de outro. Então, vamos olhar. Se eu tirar uma aqui e outra aqui de 500, vai ficar com o mesmo peso. E ele também nos dá a opção de 1.000 gramas de cada lado. Vamos ver. Se eu tiro 1.000 aqui e 1.000 aqui, vai ficar com o mesmo peso. Então, essa assertiva é verdadeira. Vamos olhar a próxima. Se ao retirarmos uma caixa de 500 gramas de um lado e duas de 500 do outro, vai ter o sistema de equilíbrio? Vamos analisar. Se eu tiro duas daqui, deste lado, e vou tirar mais uma do lado de lá, então vai ter um desequilíbrio. Eu vou tirar 1.000 gramas de um lado e somente 500 gramas do outro. Então, vai ter um sistema de desequilíbrio. Então, essa assertiva aqui é falsa. E para finalizarmos, vamos analisar a última assertiva. Se retirar 1.500 gramas de ambos os lados, a balança vai continuar com o sistema de equilíbrio? Vamos analisar. Então, 1.500 gramas. Eu posso tirar aqui 1.500 gramas desse lado e 1.500 gramas desse lado. Então, a balança vai estabelecer ainda um sistema de igualdade, um sistema de equilíbrio. E assim nós terminamos a nossa aula de propriedades da igualdade. Espero que essa explicação te dê base para resolver os próximos exercícios. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal no YouTube SMEDGV. Um abraço e até a próxima aula.